E aí pessoal, hoje a gente vai fazer o que eu tava esperando já há bastante tempo colocar o water block na placa de vídeo substituir aqueles 45 graus por 90 graus fazer o flushing do sistema pra quando a gente for substituir isso daqui colocar os novos tubos e vamos dro... drobaaaar e vamos dobrar alguns tubos vamos lá desde a falecida 980 Ti que vocês podem ver o vídeo eu vou colocar aqui um cartãozinho eu comprei essa placa nova 1080 Ti mas devido ao problema todo da mineração de Bitcoin eu acabei não achando a que eu queria então eu comprei essa da Gigabyte a G1 Gaming mas não existia na época que eu comprei ela bloco da EKWB e nem na China em nenhum lugar nenhum aí eu fiquei procurando e encontrei essa placa da Phanteks a Phanteks eu mandei um e-mail pra eles e perguntei tá, mas isso daí funciona mesmo na G1 Gaming e eles falaram sim funciona e aí como ela funciona eu acabei comprando tinha lançado faz pouco tempo e a placa é bem bonita o bloco, né o bloco é bem bonito dá uma olhadinha só como é que ele é ele tem essas partes pretas que até combinam, né e o legal é que ele tem LED também então como ele tem esse LED e o LED é compatível com Aura que é o da minha placa mãe eu vou poder integrar o movimento de luz, né com isso e vai ficar muito bom estou bem empolgado bom pessoal a primeira parte do vídeo vai ser instalar um waterblock na placa de vídeo cuidado pra não queimar a placa de vídeo porque eu já queimei uma e eu não quero queimar outra então use o manual o manual é bem compreensivo e ele explica onde que tem que tirar onde que tem que colocar as coisas seguindo o manual ele manda tirar alguns parafusos sete pra ser exato como vocês podem ver a placa de vídeo está soltinha e aqui está o shrouds também conhecido como um monte de ventoinha está brilhando logo está bom então faça uma limpeza bem caprichada pode usar um cotonete do lado do processador para limpar ele usa também papel toalha e pode finalizar daquele brilho extra com um paninho de microfibra e aí Vamos lá. Agora colocar esses parafusos de volta, com cuidado para não explodir a placa de vídeo, como eu fiz da outra vez. Está montado, tudo certinho, os parafusos todos estão onde eles deveriam estar e esse é o jeito que ela fica. Novo bloco instalado, agora nós vamos drenar o sistema. Para drenar o sistema, como dá para ver aqui, eu tenho essa válvula, eu tiro a tampinha da válvula, agora eu preciso girar isso daqui. Na realidade, eu tenho essa extensão de dreno que eu posso rosquear aqui, mas isso daqui eu faço quando eu não preciso filmar. Não preciso filmar, eu posso simplesmente fazer assim. Coloco aqui um recipiente, tem por volta de 700 ml aqui dentro, então isso daqui aguenta 250, eu vou controlando aqui pela válvula. Então assim, eu giro aqui, ele vai acabar não caindo nada. Por quê? Porque como o sistema está fechado, ele precisa de ar para entrar no sistema e para entrar no sistema, eu vou abrir a tampinha aqui do reservatório. Acabei de montar, dobrei os tubos que faltavam dobrar, só precisou dois, eu aproveitei esse da outra vez e esse também, e aí eu dobrei esse e esse. Esse daqui ficou bem legal, ó. O que tem que fazer quando for iniciar fazer o primeiro try? Como vocês viram no outro vídeo, tem que comprar uma coisinha dessas daqui, ó. Esse daqui, ele engana a fonte, dizendo que já está ligado, está ligado na placa-mãe. Então tem que pegar a conexão da placa-mãe. Beleza, ele está conectado. Vamos ver mais uma vez aqui. Eu coloquei o ringue todos, fechei todos. Placa de vídeo está desconectada, a placa-mãe está desconectada e aqui está, está com o... Está enganando a fonte. O agora é ligar. Antes, como sempre, tem que colocar água aqui, ó. Não dá para deixar vazio. E vamos ver se dessa vez vai vazar em algum lugar ou não. Não dá para deixar vazio. Não dá para deixar vazio. Não dá para deixar vazio. Não dá para... Não faz muita diferença a ordem do circuito, no meu caso aqui, da bomba eu saio para o processador, vou para o radiador, do radiador eu vou para a placa de vidro, a placa de vidro volta para a bomba. Quando a temperatura estabiliza, tudo acaba ficando igual, então é mais uma questão estética. Tenho dois vídeos que eu vou fazer, semana que vem eu estou indo para a Argentina, ver um jogo de rugby, então eu vou tentar fazer um vídeo de viagem, e eu devo fazer o build de um computador para um HTPC. Não vai ser nada demais, mas eu tenho um amigo que pediu, viu o vídeo do computador do PC Gamer de 3 mil reais e perguntou se eu conseguia montar também um HTPC, então vai ser uma placa mini TX com algumas outras coisinhas, mas vamos ver se ele efetivamente vai querer fazer, se ele quiser eu vou comprar as coisas e aí monto também. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê like, se inscrevam, eu acho que tem bastante coisa legal vindo por aí e eu tenho certeza que vocês vão gostar. Valeu, até a próxima. Tchau, tchau.